E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano! Seguinte, galera! No último vídeo que eu fiz aqui no lago, mano, da gostosa da XJ6, cês curtiram muito, mas muito mesmo, geral falou bem do vídeo, deixou o comentário aqui abaixo falando sobre o que achou, e hoje eu tô aqui novamente. Ó quem eu trouxe aqui comigo, a minha amiga Letícia. Dá uma voltinha, Letícia. Ei! Tô sofadona ela! E, mano, o MC Bilado é do camelô também, essa coisa feita. Mas chegou pra favorar, que nós é brabo. Mas é louco da cabeça, tio. É, louco da cabeça. E galera, se você gostar do vídeo, mano, não esquece de deixar o like. Vamos fazer esse vídeo aqui passar de 200 mil likes, 200 mil likes, mano. Carimba o dedo no like aí, beleza? E se você acha que eu devo fazer com a Today, também deixa o comentário aí abaixo, que eu vou estar lendo tudo, beleza? A gente vai deixar a XJ parada ali na frente, aqui perto do lago. A Letícia vai ficar na moto e na oportunidade de passar algum cara e cair na pegadinha, a gente vai pegar e filmar pra vocês, beleza? Meu pressentimento de hoje é que vai dar bom. É que vai dar bom. Tomara que dê. Vamos ver se vai encontrar alguém, porque da última vez, mano, demorou a ser mancada. Umas três horas pra aparecer dois caras. Então, mano, vamos nessa. Beleza? Fui! Oi, moça. Oi, tudo bem? Tudo bem. Você tá sozinha aqui? Tô sozinha, tá eu e minha moto. Não, eu não tenho namorada. É? Nossa, tem moto sua? É minha, todinha. Duas potências, hein? Ah, valeu. E você? Você tá sozinho por aí, andando, solitário? Não tem namorada, não? Não. Não? Larguei. Ah, entendi. Isso é isso, hein? Obrigada. Você tá fazendo alguma coisa aí? Ah, tô aqui, só... Quer fazer alguma coisa? Ah, vamos. O que você acha? O que você quer fazer? Como que é seu nome? Eduardo. Eduardo? Prazer. Prazer, Letícia. Então, vamos dar uma voltinha, fazer alguma coisa. O que você quer fazer? Qualquer coisa que seja com você. Ah, então partiu. Então, vamos. Então, ó. Vou pilotar, hein? Bora, sobe aí. Vai ser cuidado, hein? Sobe aí. Relaxa, fixe, fixe. Desce, 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 desce. Para, 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 para. Quem tem você, Malu? É louco, é louco. Tá subindo na minha garupa aqui, ó. Do nada. Subiu na minha garupa, do nada. Ela falou... Sai fora. Ela falou que não tinha namorada, mano. Vamos bater ainda não. Vamos bater ainda não. Vamos bater ainda não. Que bater, mano. Ela falou que não tinha namorada. Ela falou que não tinha, mano. Ela falou que não tinha, mano. Eu não falei nada. Você tinha falado. Não, é que eu não falei nada. Ele vim pra falar com você? Ela que me chamou, mano. Você chamou ele? Eu? Falou que não tinha namorada. Você chamou ele sim ou não? Não chamei ele. Para de ser piranha, mano. Pega ele. Pega, pega, pega. Não. Tive a ser piranha. I, 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 I. I love you. I love you. I love you. I love you. Tchau, tchau. 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 Tchau.